E se existisse um Tinder das apostas esportivas, como que ele seria? Há quem diga que a função criada pela PagBet foi inspirada no Tinder, aquele famoso aplicativo utilizado por pessoas para... Pesão, sedução, bebido, no ar... É preciso dizer, né? A ideia por trás dessa funcionalidade é escolher as apostas de sua preferência arrastando a tela para a direita. Já as que você não tem interesse, basta arrastar para a esquerda para descartá-las. O conceito final é parecido com as famosas casadinhas, que são aquelas apostas que envolvem diversas partidas de futebol ou outros esportes. Com as Hot Bets da PagBet, você pode montar a sua casadinha selecionando as melhores opções de apostas e mercados dos principais jogos do dia, sem ter o trabalho de pesquisar partida por partida para montar a sua fezinha. Massa demais, né? Bora ver na prática como é fácil montar a sua casadinha na PagBet. Vem comigo! Beleza, pessoal! Estamos aqui no site da PagBet. A primeira coisa que você vai perceber é, no canto esquerdo, esse ícone um pouco diferente, né? Que é um foguinho. Lembra muito, de fato, o ícone do Tinder. Esse é o ícone onde você vai clicar para você acessar as Hot Bets. Caso ele não apareça aqui na primeira página, você pode ir aqui nos três pontinhos no canto superior esquerdo, clicar e ele vai ser a primeira opção. Bem fácil, né? Vamos lá, então, começando com esse jogo da Copinha. Apareceu Flamengo-Rio de Janeiro contra Cruzeiro. Perceberam que é bem parecido mesmo com o Tinder? A parte superior esquerda, você está vendo uma mãozinha, né? Com uma seta do lado esquerdo e uma seta do lado direito. E é exatamente aqui que você vai arrastar. Abaixo, aqui no centro, você vê uma mãozinha com joinha verde e um negativo com a mãozinha vermelha. Basicamente, você pode clicar sem interesse ou adicionar seleção para você escolher. Ou você pode arrastar para os lados, como eu estou fazendo aqui como exemplo. Beleza? Agora vamos para a prática fazer aqui como se fosse uma múltipla. Lembrando que não tem análise aqui das partidas. Só um exemplo. Primeiro, está vendo essa parte aqui no centro, mudança de mercado? Se você clicar nele, como eu estou clicando agora, ele vai alternar os mercados. Olha que bacana. Então, tipo assim, o mais legal de tudo é que ele não te dá apenas um mercado e fala, vai, aposta aqui no X2. Não, ele te dá três mercados, três opções. Isso, obviamente, você tem sempre a opção de não selecionar aquele mercado. Vamos supor que eu não gostei de nenhuma. Entrada aqui. Fala, cara, não gostei de nenhuma. Você arrasta para a esquerda a tela e você descartou. Show? Aí, vamos supor, o segundo jogo que apareceu aqui é um Corinthians contra a Grêmio Novo Horizontino. Gostei da vitória do Corinthians, que é a favorita, a de um 49. Selecionei, certo? Ali é a opção 2 no X2. E aí, eu faço o caminho diferente. Eu pego e arrasto para o lado direito. Perceberam que aí embaixo já apareceu uma cotação combinada com o número 1, ou seja, uma aposta. E o em 49, que é a odd, que foi selecionada ali do mercado. Show, né? Então, aqui a gente já tem a nossa primeira opção de aposta. Apareceu o Mirasói e São Paulo, terça-feira. Show. Vou do lado de São Paulo aqui nessa daqui. Beleza. Juáres e América. Não quero essa aposta. Guarani e São Bernardo. Também não quero. Milionários e Júnior. Também não quero. Boa Vista e Botafogo. Vou na vitória do Botafogo aqui. Arrasto para o lado verde. Aí já a cotação combinada vai para 35,86. Beleza. Acho que essas apostas aqui são suficientes. O que você vai fazer? Canto inferior direito. Você vai clicar em ir para a BetSleep. Clicou em ir para a BetSleep. Ele vai aparecer aqui nessa tela. E já vai mostrar para você toda a caderneta que você selecionou. Está vendo? Coloquei o Corinthians sub-20 para vencer. Coritiba. O empate em Liverpool com o Colo Colo. Vitória do Inter-Miami. Vitória do São Paulo. Vitória do Botafogo. E aí, somada aqui as minhas entradas. Aí o que você vai fazer? Depois que você arrastou aqui abaixo. Você clica no último ícone. E seleciona a tua stake. E aí eu clico em fazer aposta. E está feita a minha Hot Bet. Uma das coisas que você precisa saber é que a PagBet hoje está no ranking das top 10 casas mais populares do Brasil. Além da credibilidade, a PagBet se dá muitas vantagens para você, como o depósito mínimo no valor de apenas um realzinho e saques via Pix, onde seu lucro está disponível em minutos na sua conta. Para aproveitar tudo isso, é só criar sua conta na PagBet. Clique agora no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Agora, caso ela não seja a casa ideal para você, você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tua tela. Tamo junto e aquele abraço.